E aí, Danumor, aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V e vamos fazer mais uma fuga insana na polícia, dessa vez com esse busão. Estamos com passageiros dentro dele, então, dessa vez a polícia vai ter que tomar um pouco mais de cuidado e dar tiros porque eles podem acabar matando um inocente. Pelo menos eu espero que a polícia não venha dando tiro freneticamente dessa vez porque, como vocês podem ver, eu estou com reféns, estou com várias pessoas inocentes a bordo do meu busão, é o busão do Franklin, então bora fugir. E, dessa vez o objetivo não vai se vir para cá, até as fugas que eu fiz até agora, o objetivo foi estar vindo para essa região aqui, eu saí lá de Los Santos e vim para essa região aqui. Dessa vez o objetivo é sair dessa região e ir lá para o centro da cidade, tipo, ir lá para dentro de Los Santos. Então, só para a gente marcar no mapa, só para a gente não andar, sei lá, sem sentido, vamos marcar no mapa, digamos, um objetivo para a gente estar chegando. E aí, pode ser no Pier, acho que o Pier é por aqui, como eu não tenho o jogo zerado ainda, o mapa está grande parte dele embaçado, mas eu acredito que o Pier é por aqui, mais ou menos. Bom, vou marcar aqui, eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar até ali, são aí no total de 12 quilômetros, eu acho muito difícil chegar até lá porque é bastante, bem longo mesmo o percurso e o busão não anda muito. Mas vamos ver no que dá. Parar aqui no ponto, vamos colocar aqui o cheat de polícia e vai ser louco estar fugindo com o ônibus. Colocar aqui o cheat, mais um, colocar três estrelas de procurado, mais uma aí. Ai, maravilha, hein, três estrelas de procurado, já está ótimo para começar. Eu espero muito que a polícia não venha dando tiro freneticamente, porque senão vão acabar matando o refém. Deixa eu olhar quantas pessoas tem dentro. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, exatamente, está bem vazio. Cinco pessoas, então vamos andando. Se a gente chegar lá ou em algum ponto eu olhar para dentro do ônibus e tiver uma pessoa morta, a polícia fez algo errado, porque eles não podem estar matando inocentes. Eles só podem me matar, inocentes não. Então vamos nessa, vem polícia, vem. Vem, deixa eu botar a primeira pessoa. Olha lá, que bonitão, o busão. É uma pena que não dá para ver mais nada do painel. O painel só se vê até aqui mesmo, só se vê, sei lá, um terço da direção, um cantinho só da direção se vê, mesmo baixando aqui, não dá para ver. Isso aqui é o limite mesmo, só dá para ver um pouquinho do painel. Temos aí essa aí que é de 70 milhas. Está chovendo? Isso é chuva? Que negócio é esse? Parece que é a chuva. Aí vem batendo, pode bater, pode bater à vontade. Vai bater no polícia, pode bater, pode meter. Isso, mete a viatura aí atrás, vai estragar a viatura, hein? Está dando a chuvinha, a chuva de verão. Tipo, está fazendo um baita de um sol lá, um belo sol. Cadê o sol? É, está meio, tem sol, tinha sol, está sumindo o sol, mas... Uou, não, como assim eu entendi? Desvira essa caramba, desvira, 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 desvira. Desvira, 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 desvira. Desvira essa caramba, desvira, desvira. Desvira o caramba. Não, 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 não. Não, pode, não pode. Sai, o cara estrapalhou as coisas ali ainda. O cara, quem que atrapalhar? Para que que atrapalhar? Quem que fez para ele atrapalhar? Ele botou o carro dele para atrapalhar o filho da mãe. Não atrapalha as coisas, ô caramba. Que estabilidade desse ônibus aí. Eu pensei que não era tão ruim de estabilidade. Ah, mas tinha que ter esse vacilão para atrapalhar aqui a minha desvirada. Vai que dá, vai que dá. Vamos andando, vamos andando. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá que aqui é Franklin motorista. Vamos, caramba, vamos. Eu nunca mais vou sair daqui. Os caras estão metendo bala no busão. Não, mas é um filho da mãe mesmo, hein? É um vacilão para estacionar a caminhete ali. Se não tivesse a caminhete ali, eu teria desvirado. Foi, desvira, 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 desvira. Um pouquinho de ré. Dá um pouquinho de ré. Dá um pouquinho de ré que vai desvirar agora. Antes do busão pegar fogo. Vai desvirar um cara que acabou de ser atropelado ali. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou tentando. Ai, foi. Ai, foi, foi, foi. Ah, desvirou, desvirou. Não, mas é muito vacilão esse cara, velho. Por que ele fez isso? Qual a necessidade de estacionar o carro ali e largar embora? Mas ainda há chance. Ó, está quase. Vamos que dá. Aê, aê, ai, não acredito. Não acredito. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Valeu, falou um abraço. Eu não acredito nisso, caramba. Já deixe seu gostei aqui no vídeo. Que isso foi épico demais. A gente ficou com a questão de o quê? Acho que um minuto ali virado. Com vários policiais metendo bala. E não conseguiram. Explodiu o ônibus. Não conseguiram me matar. E vamos fugir. Isso que é ser piloto profissional de busão. Isso aqui é um piloto. Um piloto de verdade de busão. Caramba, como assim? Os caras meteram muito. Mas muito tiro. Terminaram com vidro do ônibus. Terminaram com basicamente todo o busão, tá ligado? Terminaram. Aqueles limparam a bala. Limparam não, né? Picotaram, né? Picotaram também era a palavra correta. Furaram, né? Furaram é a melhor palavra. Furaram o busão, a bala. Mas não conseguiram me matar. E também não conseguiram fazer o ônibus parar de funcionar. Estamos aí. Andando feliz com sorriso nos dentes. Olha que, na verdade, alegre e contente com sorriso nos dentes. Que coisa espetacular. Então, se você tá curtindo, já deixa o gostei aqui no vídeo, que dá uma grande força mesmo. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos. E vambora. Caramba, se eu conseguir desvirar ali, agora nada mais me para. Agora é só sucesso. Agora é só fuga. Vamos que vamos, hein? Não tem mais ninguém me para, não. O busão todo amassado, principalmente nesse lado aqui, ó. Que foi o lado que tava virado. Tá todo amassado nesse lado. Não sei se dá pra ver muito bem, mas tá muito amassado. Tá mostrando assim, ó. Dá pra ver que tá bem amassado ao lado, muito tiro pegou no ônibus. Estouraram o pneu aqui, arrebentaram um pneu, dois pneus. É, dois pneus foram arrebentados. Morreu um policial ali, eu passei por cima. Saiu o vacilão. Aê, vocês nunca vão me pegar. Vocês vão me pegar com o busão derrubado, né? Capotado. Nunca que vocês vão me pegar andando. E vou meio que derrubando aqui na curvinha. Olha o motoqueiro aqui, vacilão, ó. Olha o cara da lambretinha. O cara da lambretinha ali. Vambora. Sai, cara. Não atrapalha. Morreu. Morreu. Vou botar a primeira pessoa. Vamos nessa. Eu não acredito que eu consegui desvirar esse ônibus ainda. Que coisa louca. E dá pra ver pelo mapa. Várias e velhas viaturas vindo atrás. Mas ninguém pega. Não tem pegar, não. Aqui não pega. Que aqui o Franklin é o motorista de busão. É o cara aqui que manja das fugas. E é legal que nenhum inocente foi morto. Olha aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Todo mundo ali, nosso, apavorado. Mas não tem, tá ligado? Não tem. E não tem pra pegar, né? Os caras não... A gente não vai parar de jeito nenhum. Os caras não vão conseguir pegar. Os caras tudo apavorados. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Os viaturas fazendo o comboio atrás pra garantir a segurança dos passageiros. Incrível. Cinco passageiros do busão. Mas todo mundo chorando ali. Coitados, cara. Mas todo mundo vai chegar em Los Santos. Pode deixar, galera. Todo mundo vai chegar em Los Santos. Que eu garanto pra vocês. Todo mundo vai chegar feliz lá. Na verdade, daqui a pouco eu vou colocar mais uma estrela de procurado. Porque o negócio é o cara passar por esse tipo... Por essas coisas que a gente passou ali. De ficar naquela aflição de desvirar o ônibus. O negócio é mais legal isso. O cara ficar naquela aflição de tentar se livrar de um cerco. De tentar desvirar. De tentar, sei lá, sair de uma coisa. De uma emboscada da polícia. Essa é uma coisa muito legal. Essa aflição que dá no cara. Então, como agora tá fácil. Eu só tô andando e a viatura não me alcança de jeito nenhum. Os caras tão só me seguindo. Tão só escoltando o ônibus e não me perseguindo. Então, eu vou colocar daqui a pouco quatro estrelas justamente. Pra deixar um pouquinho mais difícil. E ficar mais louco ainda. Mas já tá muito louco isso aqui. Ó, as viaturas tão fazendo desfile. É desfile. É desfile, tá ligado? É. Estão desfilando. Vai, vai, vai. Vai desfilando e o busão vai andando. Vem pegar. Nunca. Aqui é o busão do Franklin Insano. Ó, nunca vai pegar. Não adianta. Nunca vai pegar. A viatura no capô aqui da viatura. Olha só. Nem helicóptero tem. Tá muita chuva. Acho que o helicóptero não consegue voar. Derrubar o lambreteiro aqui. Açadão. Cara, vai andar de lambreteiro em outro lugar. Tá andando de lambreteiro. E mataram. Passaram por empurrar a lambreteira do coitado. Olha o lambreteiro onde foi parar. Empurraram a lambretinha do coitado. Pra que fazer isso? Mas vamos nessa. Aí, tá muito insano. Mas é incrível. Tipo, os policiais só querem acompanhar. Eles estão pegando o vácuo do ônibus. Eles não querem me pegar. Eles querem acompanhar. Eles querem fazer escota policial. Pegar que é o que eles iam fazer? Não. Isso não. Isso não é necessário. O negócio é escoltar até em Los Santos. Vamos embora. Frear aqui pra eles bater tudo. Eles vão bater. Olha os frear também. O cara com a viatura toda quebrada. Sai pra lá. Vou rodar você. Vou rodar você. Você vai rodar. Rodou. Rodou e girou. Vamos embora. Vem viatura. Vem. Que coisa bonita. Vários pisca-piscas atrás do ônibus. Todo mundo feliz. Os caras ainda estão com medo ali dentro. Coitado. Mas todo mundo tá feliz. Estão com medo, mas estão felizes. Por dentro estão felizes. Tá certo? Estão muito felizes. Estão tendo uma aventura muito maior do que qualquer parque de diversões. Os caras estão tendo uma adrenalina inesquecível aqui. Os caras vão lembrar isso aqui pra esta vida. Tá ligado? A adrenalina no coração tá a mil dos caras ali. A fuga insana. Todo mundo feliz. Mas estão chorando os coitados. Estão felizes, mas estão chorando. Estão chorando de alegria isso aí. Vamos indo. Eu vou colocar mais uma estrela que tá fácil. Agora sim. Agora eu quero ver. Agora vem os caras pendurados nas viaturas. Agora fica mais insano. Agora os caras chegam pendurados naqueles carros. Vem atirando de tudo quanto é lado. E as viaturas também ficam um pouco mais espertas. Os policiais em geral ficam um pouco mais espertos. O caminhão vai abrir caminho ali. Não bate, não bate, não bate. Boa, passei. Eu tava me preocupando pra não bater no guarde rei ali. Eu não queria bater no guarde rei. Senão seria errado. Errado não, né? Seria prejudicial. Até o da ré no ônibus. Demanaria muito. E agora já apareceu um helicóptero lá atrás, hein? Apareceu um L lá atrás. Tá vindo um helicóptero ali. E... Vamos indo. Olha que maravilha. Tá fumacendo um pouquinho. Mas bem de leve. As viaturas vêm batendo. Pode bater. Pode bater que não pega nunca. Não pega. Bate. Isso. Empurra. Isso. Popa diesel. É bom isso. Vai empurrando. Já vi os caras pendurados ali na chuva. Vamos pegar a gripe, hein? Nossa, eu não penso nisso. Então ali do lado do carro pendurado na porta. Vamos pegar a gripe, hein? Depois vamos ter que tomar um negócio de gripe ali. Não vai ser legal. Olha essa chuva aí, ó. Depois pega a gripe e fica reclamando. Não sei para que fazer isso. Mas não vão parar nunca, caramba. Melhor veículo de fuga do mundo do GTA é um ônibus, tá certo? Não é um carro. É um ônibus. Os caras não conseguem parar um busão. Se eu tivesse de carro, acho que eu já teria parado. Eu já teria sido parado. Eu já teria sido detido. Mas não. Estou de ônibus e os caras não conseguem parar um ônibus. Olha que maravilha. Olha o lambreteiro aqui, ó. Sai da chuva, cara. Mas aí, sai. Boa. Quer ver a viatura derrubar ele? Acho que a viatura vai derrubar. Derrubaram? Viu? Os caras derrubam o cidadão de bem. Cidadão de bem. Está ali de boa andando com a sua lambreta. Incríveis. Cinco quilômetros por hora. E vem a viatura e derruba o coitado. Olha o outro aqui que vai ser derrubado pela viatura. Pelos policiais. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não derrubaram. Derrubou, derrubou. Não desviou, desviou. Vamos ver se alguém vai derrubar. Eu morri, acho que agora eu morri. Me trancaram? Mentira. Trancou não. Trancou não. Aí, trancaram. Trancaram ainda não. Estão tentando, estão tentando, mas não vão conseguir. Não morri. Nem vi. Nem vi. Peraí, nem vi. Caramba, estava acabando a minha vida. Nem tinha olhado para ela. Nossa, eu morri, nem percebi. Nem estava acompanhando aqui meu status de vida. E nem sei como que eu levei tendo um tiro. Mas fazer o quê? Vamos para o hospital. Mas eu acho que foi insana demais a perseguição, hein? Foi louca essa perseguição que a gente... Nossa fuga, né? Perseguição da polícia e a nossa fuga. Eu acho que foi bem insana. Então, se você curtiu, deixa o like aqui no vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos. E caso eu não tenha visto algum episódio aqui da série Piloto de Fuga no GTA V, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo. Vai na playlist e confira os outros episódios que valem muito a pena. Mas vamos fazer mais zoeira. Vamos fazer mais zoeira. Porque sim, claro, a zoeira tem que ser feita mais ainda. Parou, 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 parou. Ah, quebrou aqui, ó. Quebrou o joelho aqui, cara. Por que fazer isso? Qual a necessidade? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um carro em cima desse reboque. Vamos lá. O objetivo é esse. Carregar um carro no lugar de se carregar um barco. E para eu conseguir colocar o carro aqui em cima, eu vou tentar ir em uma parte que tem uma montanha, alguma... Uma pequena subida que eu possa colocar o carro em cima. Na verdade, até aqui, até nessa casa dá. Vamos fazer o seguinte. Então vamos manobrar. Oh, não, não desprende. Não, não desprende, não. Espera aí, dá uma rézinha. Vamos lá, vai ser da hora de carregar alguma coisa aqui em cima. Dá rézinha, dá rézinha. Pegou. Oh, pegou, pegou, pegou. Não, não desprende. Fazer o seguinte. Naquela casa tem uma escada. E vamos ali, então. Dá ré, dá ré, dá ré. Não desprende. Eu só preciso quebrar a cerca da casa. Eu espero que seja uma cerca que quebre. Acho que quebra sim. Só tem que andar ligeiro. Aí, boa. Isso aí que eu queria fazer. A tiazinha não gostou da minha atitude. Ela não está satisfeita. É claro que não está satisfeita, né? Mas ela não gostou nada, nada da atitude de destruir a cerca. Mas essa cerca também não é grandes coisas, não, cara. Não é grandes coisas. Apesar que a cerca é normal. Ela nem deu bola, nem deu bola. Está fumando um cigarrinho ali, ó. Não, não vem incomodar. Pega seu carrinho de golfe, dá licença. Não some, não some. Carro não some, não some. Não sumiu ainda. Então, é o seguinte. Vamos fazer dessa maneira. Vamos colocar o carrinho de golfe em cima da sacada. Sacada não, mas sim da área dela. Colocar esse carrinho aqui na área. Só não sei se vai ser possível. Essa aí é possível sim. Vai. Boa. Isso aí. Agora a gente desce do carrinho. Encostamos o negócio do barco. Bem aqui nessa parte da escada. E colocamos o carrinho de golfe aqui em cima. Olha só que coisa legal. Se não der para colocar aqui em cima, eu não sei como fazer. Na verdade, acho que dá para colocar. Talvez aqui não seja um bom lugar. Talvez se tivesse algum local que tenha uma rampa um pouco melhor, seria mais fácil. Mas vamos tentar aqui mesmo. A gente manobra. Peraí. Vai para frente. Aí, dá resenha, dá ré aqui, dá ré de boa. Aê, aê. Ô, 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 ô. Dá uma bugadinha. Dá uma bugadinha. Dá uma bugadinha de leves. Descemos. É melhor que isso. Não, não. Peraí que está levantado um lado. Dá uma... Mandar um pouquinho para frente aqui para baixar o lado. Boa. Isso aí. Mas não vai dar muito certo, não. Ah, o negócio do barco está muito alto ainda. Em relação ao carrinho está muito alto. Não deu diferença nenhuma. O negócio nem adiantou. O que eu quis fazer é que não deu certo. Ô, bati. Eu não estou nem vendo o que eu estou fazendo. Vai, passa. É, deu certo. Bom, o bom é que deu certo. Isso que é o bom, né? Realmente, tudo funcionou como eu queria que funcionasse. Deu muito certo mesmo. Essa... Esse negócio de colocar aqui não deu certo nada, tá ligado? Mas peraí. Ô, parou. Parou. Dá e desce aí, carrinho aqui. Dá esse quadriciclo. Aí, o cara foi embora. Mas de bom, deixa eu pegar esse negócio de novo. Olha o cara do barco. O pessoal dessa região tem muita lanche. Os caras são muito ricos. Cheio das lanchas aí. Da hora é demais. Vamos dar mais um rolê. Mas vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos. E é possível tirar essa lancha daqui? Se eu bater atrás, ela cai? Será que cai? Não acredito que aconteça isso, que ela cai na estrada. E na água? Peraí, peraí, peraí. Foi uma coisa que eu nunca fiz. Parou, parou, parou. Pode parar, pode parar, pode parar. Eu posso tirar a lancha na água. Tem um rio ali do lado. Vamos fazer isso agora. Nossa, eu não acredito que é possível fazer isso. Se for possível, caramba, que da hora. Parou, tio, parou. Você está sendo roubado. Não dificulte as coisas. Se você está sendo roubado, colabore, por favor. Senão vai dar problema. Dá licença. Dá seu carro para cá. Eu não acredito que é possível fazer isso. Caramba, que louco. Se for possível. Que a lancha é uma lancha muito bem modelada. Cheio dos detalhes. Então, talvez ela funcione mesmo. Ou seja, só um negócio em 3D aqui nesse negócio. Talvez ela funcione de verdade dentro da água. Ah, o cara aqui atrapalha. Vai, vai. Morre atropelado. Eu, cara. Não atrapalho. Estou botando água para você aqui. Estou fazendo uma boa ação. Tá, eu soltei a carretinha. A carretinha é fácil de soltar. Você pressiona o direcional direito e você solta a carretinha. Porém, o barco... Não sei como é que solta. Sai daí, cara. Vai morrer afogado aí. Oh, caramba. Não atrapalha. Olha que cara é chato. Para que fazer isso? Qual a necessidade? Vou dar um soco em você porque você está atrapalhando aqui o meu trabalho. Estou aqui. Nossa, me deu um soco no ar. Ele matou a mosca, hein. Sai, sai, sai. Espera lá. Matou a mosca. Não, não é possível. É possível. Caramba, que da hora. Nossa, não sabia que não era possível fazer isso. Então, se você curtiu, deixa o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E que louco, se você sabia disso, poste nos comentários. Caso você não sabia, deixe nos comentários também. Então é isso aí. Vamos pegar aqui. Ele funciona? Claro, é um barco normal. Está aí, olha. Olha só que coisa legal. Liga. Liga. Ligou. Podemos andar de barco. Caramba, que negócio da hora, hein. Nem sabia que era possível fazer esse negócio. Podemos aí andar de barco. Será que a gente consegue carregar de volta? Acho que carregar é meio difícil. Acho que carregar já é uma coisa meio impossível. Mas não custa tentar. Vamos ver. Acho que sumiu o carro. Não, está ali ainda. Sumiu o reboque. Exatamente, sumiu o reboque. Não, está ali. Está ali, está aqui ainda. Está aqui dentro da água. Não, acho que carregar, acho que não. Acho que sair, ele sai. Uma coisa que eu já me surpreendi muito. Ele ter saído. Mas carregar de volta, eu acho muito difícil. Não, não acredito. Não, não acredito nisso que vai dar para carregar de volta. Não, aí é muito da hora. Aí é um negócio da hora demais. É muito insano. Pega aqui. Vai. Pega aqui. Ah, não, não. Carregar é muito difícil. Acho que não dá para fazer, não. Mas agora sim, vou finalizando por aqui. Se você souber se dá para carregar de volta ou não, deixe aqui nos comentários. Confira na descrição mais vídeos aqui de fugas insanas no GTA V. Nessa playlist. Vai na playlist aqui da descrição do vídeo. E confira os outros episódios dessa série, que vale muito a pena. Construa em posto nos comentários suas dicas de veículos para estar usando nos próximos episódios. Então é isso aí. Deixa o like no vídeo. Se você gostou, se não for inscrito no canal, inscreva-se. Então agora sim. E tchau. 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 Tchau.